Felipe, eu queria fazer alguns recortes, porque no período da campanha a gente falava muito de alguns grupos específicos que poderiam ser, inclusive, definidores da eleição de outubro de 2022. Um número que chama muita atenção diz respeito aos evangélicos, um número que veio se transformando de janeiro para cá. Embora no começo, nas duas primeiras pesquisas, tenha havido uma oscilação, houve um aumento importante. E a gente tem 50% dos evangélicos que apoiam a administração do presidente. O que pode explicar esses números? Essa pergunta é ótima, Renan, porque ela mostra que as escolhas políticas de um governo fazem a diferença. O que o governo Lula fez ao escolher a pauta econômica como a pauta principal foi exatamente isolar os efeitos perversos que a pauta de costume e de valores tem sobre a maneira como esse público mais conservador, no caso os evangélicos, opinam sobre as questões do mundo. Então, ao isolar o debate sobre aborto, sobre o papel da religião, sobre se cobra ou não o imposto de igreja, de como é que as pessoas deveriam se comportar sobre a questão da sexualidade, os temas que foram importantes no debate ao longo das eleições, das últimas eleições, quando o PT isola esse tema e tira ele da pauta central do governo e foca na economia, ele abre espaço para que os evangélicos, que são mais conservadores, passem a avaliar o governo não mais por as questões de comportamento, mas por questões pragmáticas, práticas, que envolvem, como eu acabei de falar, o bolso e a economia. Os evangélicos, na média, são mais pobres, se comparados com os católicos, e é claro que são afetados por políticas como as que o governo atual tem feito. Então, isso tem contribuído, esse silêncio sobre os costumes e os valores tem contribuído para que o governo consiga também observar o efeito da economia nesse grupo mais conservador da sociedade, que são os evangélicos. E quando a gente faz um retrato por região aqui do Brasil, há oscilações também em relação ao levantamento anterior, quando a gente pega cada região do país? Tem sim. Primeiro, a gente vê uma manutenção de alta aprovação no caso do Nordeste, o PT que vem ganhando eleições no Nordeste desde 2002, então existe ali uma certa consolidação desse apoio, e a gente vê isso claramente na pesquisa, a aprovação do governo do Nordeste está acima de 70%, mas tem duas regiões em que a gente viu crescimentos. Uma foi o Sudeste, onde a gente, no fundo, na eleição, viu quase um empate entre Lula e Bolsonaro, mas o crescimento mais significativo se deu na região sul. Foram, Débora, 11 pontos percentuais de aumento entre junho e agosto. E aí, para retomar e reforçar o ponto inicial que eu fiz, a grande explicação, para além dos resultados econômicos, é o efeito que o Plano Safra tem tido na região sul do país. É um lugar onde as pessoas dizem, acima da média, que gostaram do programa, do relançamento do programa. É uma região que mostrou uma alta densidade, ou seja, um alto conhecimento sobre a política, e isso contribuiu para convencer uma parte importante do eleitorado do sul que o governo está indo, nesse momento, pelo menos na direção certa.